O Galo É assim que tem que ser, como o Galo. Tem que cantar todo dia nessa hora. Que é pra vossa ficar boa. Abra a boca. Que isso, pai? Abra a boca. Engole, meu filho. Engole. Isso. Meu Osmar, abra a boca. Engole, meu filho. Isso. Engole. Engole. Isso, meu filho. Boa. Isso. Coisa de cantador, uai.